VULADA SICK Eu gosto de gatos! Entre! Olá, Vlad! Oh, é tão giro! Gato tão bonito! Não se preocupe! Talvez mudar! Oh, você é tão giro! Eu gosto de gatos! Tchauzinho! Tchauzinho! Ele! Não, não! Não, não, não! Não, não no meu quarto! Brinca e brinca, Chucky! Vamos! La, 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 la. Oh! Ai, eu gosto de você! Gatinho, 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 gatinho! Estou bem? Ei, Chucky! Chucky, não, não! Não faça isso, por favor! Isso é melhor! O quê? Minha saia tem um buraco! Hum, gatinho! Ei, Chucky, não me acorde! Gatinho, gatinho, gatinho! Ok! A minha flor! Não, 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 gatinho! Leve de volta o seu gato! Leve de volta o seu cachorro! Adeus, adeus! Oh, meu querido, eu senti sua falta! Eu gosto de gatos! Alguns gostam de cachorros, alguns gostam de gatos, mas eu gosto mais de gatos! Eu gosto de cachorros! Tchauzinho! Quero andar de barco! Por aqui, vamos! Venha comigo! É uma girafa! Girafa! Muito obrigado! É uma chita! É um leão! As aves são tão fofas! Oi! É um sapo! Oi! Olá! Você gosta de coelhos? Legal! Aqui vamos nós! Onde está você? Lemos! Hey, você! Hey, você! Incrível! Cris, olha do sorvete! Mais um sapo! É um sapo! Legal! E aí? Hey! Ali tem um leopardo! Há um atrás daquela rocha caída! Incrível! É um urso negro! O animal nacional dos russos! Incrível! Legal! Você gosta? Sim! Rá! 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 É um melca! Legal! Tchau! Uh! Ah! Aham! Vamos! Não tem doces! Uh! Ah! Incrível! Hora da diversão! Ding dong ding! Mel! Quá, 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 quá! Quá, quá, quá! Quá, quá! Quá, quá! El! Quá, 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 quá! O poder da rosquinha!